Se você é um funcionário de uma empresa, agora voltando para o cristianismo, lá para a reforma, você tem que ser o melhor funcionário da tua empresa. Se você é um técnico de Edwards, se você é um dentista, você tem que ser o melhor dentista que você pode ser para a glória de Deus, sabe? E aí sim entra, eu sou dentista, eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser pastor, eu sou dentista. Ah, eu não preciso ser isso, eu não preciso ser aquilo, eu sou isso aqui. Eu não sou o Robson e o Robson não é... O Robson não precisa ler o tanto de livro que eu leio, mas eu não vou fazer um monte de coisa que o Robson faz, sabe? E eu não posso me sentir culpado, e hoje as pessoas têm essa culpa. Eu não leio tanto quanto o Ramon lê. Olha para o Tiago, eu não faço... Olha só o Tiago, olha como o Tiago é produtivo, mas a pessoa pode estar te olhando em outro aspecto da tua vida e... Olha só como ele organiza a vida dele dessa forma, olha... E não é isso, esse não é o segredo, cara. Inclusive nós estamos perdendo a capacidade como humanidade de aproveitar as boas coisas que Deus nos deu, sabe? Desfrutar. Tu já parou para analisar, cara, que nós estamos aqui dentro, tá? E tu sai aqui na rua e a gente tem uma vista lindíssima de um verde, de um monte ali atrás, que nós não somos capazes de parar e respirar o ar aqui na frente e olhar por cinco minutos, como tu mesmo falou, tu não consegue ficar cinco minutos sem... Por causa de um vício de produtividade. A cabeça está pensando mil coisas, né? Cara, tu está perdendo tempo. Cara, isso é anticristão, sabe? Tipo, pessoal, parar para almoçar e, vamos dizer assim, saborear o alimento que a esposa fez, é uma perda de tempo hoje para a sociedade, que é viciada em produtividade. E outra coisa, na minha concepção, nós poderíamos ter todas essas coisas, desfrutar de um tempo com a filha, colocar um stand-up como a esposa ali no YouTube e tu... É viver. É viver. Viver em paz, cara. E na hora que tu produzir, mano, tu produzir. Aí nós não podemos... Aí é ser eficiente, exatamente. O contrário da produtividade e da eficiência pode virar também preguiça. Com a semana que é de graça, é um imbecil. Mas aí, pega exceção... Quando você está com a tua esposa e com a tua filha, você também está produzindo. A CIDADE NO BRASIL